ZOMBIE APOCALYPSE E FALA GALERA DO TUB, SAMUCA GIZENS MAIS UMA VEZ PRA VOCÊS E TAMOS EM CLASSWARE EU JUNTEI OS BAUOS EM MARUS PARA VES ABRIDIR E JÁ QUE ANIVERSÁRIO DO CLASSWARE GALERA TEMOS ESSE BAU DO RASCO AQUI E ESSE BAU DO RELAMPADO TEMOS 3 COMBOS, ou seja, vai ter BAU VANGARAMA TEM MAIS ROLAÇÃO VAMOS ABRIDIR, GALERA TEM O VALDO CLÃO AQUI NÃO VOU ABRIDIR, NÃO VOU DEIXAR O LIMO DIREITIR VAMOS LÁ, NÃO TE IMPORTA VAMOS LÁ VAMOS ABRIDIR, NÃO 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 V Segunda coisa Vamos pedir aqui Vamos pedir aqui Vamos embora Vamos pedir aqui E eu sei que bau Opa E galera Eu quero mais com carta nova Nossa se vier vai ser muito aí Ah vamos ver né Pode ser carta ruim Não sei Um drogo boa Assim que eu tô usando aí Ah não é Esse nível 2 agora Olha Eu vou muito fácil E agora E aí 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 E aí